Vamos ver com mais um vídeo para o projeto começando do zero. Estou pensando aqui na gente começar uma série de vídeos com AspNet MVC, com esse template, de como criar um site, como criar um CRUD, e como criar um site com ele mesmo até colocar ele em produção. Para isso, a gente criou um projeto do zero, File New, File New Project, bem simples mesmo, que nem já mostramos lá no vídeo anterior. Eu coloquei aqui o nome dele começando do zero, e agora a gente vai passar aqui por ele para falar mais ou menos como é a arquitetura dele. Dentro de Referências, a gente já viu lá na aula de Adicionando Referências com o Nuget, ele fica todas as referências aqui, os pacotes que temos no nosso site. Para adicionar uma referência nova, utilizamos o Nuget, ou fazemos download, e referenciamos aqui pelo Explorer. App Start, são alguns arquivos de inicialização. Nós temos o Bundle Config, o Filter Config. O Bundle Config aqui, que nós também fizemos um vídeo anterior, falando para como separar os nossos arquivos, vamos ficar carregando para todo mundo. Temos o Filter Config, que eu tenho que dar mais uma lida nele, não lembro dele exatamente. As Rotas, que é o Out Config. No caso aqui, a minha rota inicial é o Home Index, mas a gente pode trocar, posso colocar aqui um ID e tudo, também podemos fazer uma vídeo-aula nisso. E como aqui no Template já com o Web API, para ficar bem legal mesmo o vídeo, ele também já fica com a Config aqui do Web API. que é barra API, controller, e um ID, sendo que o ID é opcional. Aí temos a Content, que fica com os nossos CSS, isso não é uma obrigação, nós podemos alterar a Controller, o Fonte, que são as fontes que nós iremos utilizar. Ó, Fontes, Contents, Scripts, nada disso é uma regra, mas vamos usar com esse formato aqui, que a Microsoft já deixou prontinha para a gente. Aí, Controller, Fontes, Models, no caso aqui eu gosto de trabalhar com View Models, mas nós iremos ver aqui, seriam a nossa camada de dados, se fosse aqui só esse projeto, mas como eu gosto de trabalhar com DDD, eu vou adicionar aqui as nossas View Models, os Scripts, que seriam nossos arquivos JS, as nossas bibliotecas de jQuery, e as Views, quando nós trabalhamos com o padrão MVC, nós temos cada Controller, não somente cada controle, mas quando a nossa Controller tiver uma View, é aqui que ela vai ficar. No caso, a nossa Home Controller tem o About, o Contact e a Index, aí ele fica aqui dentro. Application Config, eu não lembro direito também do que que ela faz, mas eu vou dar uma lida aí, a gente pode ver na próxima videoaula. Fevi com aquele íconezinho pequenininho que aparece lá no site, GloboAzax. O GloboAzax é um arquivo também muito importante, ele e o nosso WebConfig, porque nele ficam nossas configurações iniciais. Numa outra videoaula, nós vimos que para aplicar um mini-file, tipo, para otimizar o nosso site, com os arquivos que estão no bundle, é nele que nós configuramos, ele seria como se fosse o ciclo de vida do nosso projeto. O Application Start, ele, assim que o projeto abre, a primeira coisa que ele faz é entrar lá. Aí tem uns outros overheads lá que nós podemos dar. Olha lá, no caso aqui, ele só tem o Application Start, aqui do bundle, o register daqueles nossos filtros lá da pp-start. E o nosso arquivo de WebConfig, que aqui, as nossas referências são adicionadas, no caso, ó, com o Get, eu baixei o Waste Framework. Aí ele vai referenciar lá, temos a nossa Connection String, as nossas variáveis de ambiente, eu posso colocar aqui que... Ah, é... uma pasta para upload, eu coloco aqui dentro, ou um arquivo de configuração do nosso site. Bom, pessoal, era só isso que eu queria mostrar hoje mesmo, passar aí pelo projeto para dar um overview de como que é e para que cada pasta. espero que tenha ajudado e vamos aí com mais um vídeo com o projeto começando do zero. Um abraço.